Música E aí pessoal, vindo do canal básico e rudimentar E hoje aqui, contando com um vídeo que eu queria fazer há muito tempo Eu tenho uns dois anos que eu fiz Que é técnica de pegar no meu marisco Fiz a técnica número 1, não sei E agora eu vou fazer a técnica número 2 A primeira foi na arrebentação Porque as ondas batiam na área e soltavam no marisco E agora eu vou fazer aqui entre a praia e o mangue Mais ou menos aqui no mangue, entre a praia e o mangue Então aqui, a técnica aqui Com essa técnica, dá pra você pegar o samangueá, o berpegão, o marisco, o marisco pedra É o mesmo marisco, com vários nomes diferentes E a lambrita E consiste em você prestar atenção na areia Aqui perto do mangue Nessa área aqui Prestar atenção se tem algumas coisas escuras A areia tem uma cor marrom E a parte escura é a parte de baixo Então você tem que prestar atenção nesses pequenos pontos aqui Significa que algum marisco ficou Tipo, respirando e jogando água pra fora E nisso você vai usar o tato Até pisando, você já pode sentir que está pisando em cima de um marisco Com isso eu vou pegar dois mariscos O primeiro marisco é o samangueá Mariscopédia, o berpegão Marisquinho O segundo é a lambrita O primeiro fica logo aqui em cima É facinho de achar ele Então aqui a gente começa a cavar Ele já era pra ter parecido Mesmo assim, continue cavando Porque aí você vai poder encontrar o outro marisco A lambrita Aqui já achei Lambrita Bem maiores, né Mas aqui Só pra mostrar que dá pra achar mesmo Você pode continuar cavando aqui Que você pode encontrar mais Encontrei mais Com isso aqui você consegue achar bastante Então, uma técnica de sobrevivência Pra você precisar comer Achar comida Facinho Aqui Já é um pouquinho maior E aqui Achei mais Mais O mesmo buraco E aqui a gente vai subindo Já vai pegando as paredes aqui do lado Aqui pra ver se eu acho outro tipo de marisco Aqui 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 Esse aqui é um soltato Bom Esse buraco aqui eu achei três Beleza Três montinhos Ó Agora Vou tentar em outro lugar aqui Mostrando outro tipo de marisco Que ele fica mais no superfície mesmo Deixa eu ver Aqui ó Tá vendo É isso que eu tô mostrando Pra vocês Algo como se fosse um respirador Gente Tá vendo Tô soltando a parte de baixo Você pode pegar tanto na terra Como na água E na terra É mais fácil pra pegar E aqui na água Também Assim você achar ele logo na superfície Se não achar Você continua cavando Pra achar a lambrita Tá Às vezes É uma trollagem Você encontra conchas vazias Aqui Aqui Eita Achei muita coisa aqui Aqui Ele pessoal Você vê que ele é bem diferente Ele fica mais na superfície Então é mais fácil encontrar ele E aqui Tá vendo A diferença deles E é isso Agora eu vou dar Um pause Depois eu mostro Ó O meu pé aqui Falei Fica mais na superfície E eu vou dar um pause E vou mostrar depois A quantidade que eu peguei aqui na praia Então Até mais Até daqui a pouco Bom pessoal Agora eu vou mostrar o resultado Aqui Olha o que eu peguei Bora lá Bom É Bom aqui pessoal É o É o Berbingão Samangonhar Marisquinho Mariscopedra E a lambreta Aqui Tem tamanhos maiores Dá pra pegar bem mais Viu gente Dá pra pegar bem mais Só que A maré Tava subindo já Aí eu vim logo pra cá Essa é só Essa é só uma casca Vazia Então é isso pessoal Em breve Vou mostrar mais uma técnica Que tem de pegar mariscos Acho que é a última Do meu Do meu Arsenal de técnicas E é isso pessoal Se gostou do vídeo Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Para as notificações E a gente se vê Aqui no próximo vídeo Aqui no canal Básico e rudimentar E a gente se vê Legenda por Sônia Ruberti